E aí mano, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão suave? Mais vídeos aqui pro canal meu parceiro Seja até o final aí que eu falar sobre o novo mapa aí que a Garena liberou né mano, que é aquele novo mapa lá aqui, tipo, todo modificado E eu já joguei uma partida nele, tá ligado? No J2 Prime E eu vou falar como foi o desempenho e como vai ser daqui pra frente Tipo aí, se eu achei bom, se eu achei ruim também, então mano, assiste até o final que o bagulho tá insanamente insano E você já deixa o like, né? Não é possível, mano Porque já tem 36 segundos de vídeo e você não deixou um like, né? Você tem que deixar o like Segue no Instagram que é o primeiro link da descrição aí, tá ligado? Link não, né? Eu tô deixando sem link, é só você escrever lá, link 0x20 no final Você vai achar meu Instagram e mandar mensagem lá, se quiser um x1 Ou alguma coisa que você quiser conversar, é nóis, tá ligado, um parceiro De início, quando eu fui entrar pra jogar novo mapa, né? Tipo, já notei muita diferença, tá ligado? E mano, muito bonito o mapa, sério mesmo, é muito lindo o mapa Não tem que reclamar, né? Tipo, eu até entendo que a Garena não tá modificando essas coisas Porque a Garena quer evoluir o jogo, quer deixar, sei lá, mano, né? Tipo, muita gente já jogou do Bermuda, né? Então ela vai fazendo novas modificações, então você tem que entender esse lado da Garena Mas ela tem que entender o lado dos jogadores do celular fraco, né? Porque ela, tipo, é um jogo diferenciado porque ela libera pra todos os jogadores que tem todos os celulares Até no calculadora tá rodando, tá ligado? Fui, vai tá zoando, tá zoando Mas você tem que entender esse lado da Garena, então Eu entendo esse lado da Garena de modificar o jogo pra... Eu entendo o lado da Garena porque ela quer, tipo, modificar o jogo pra deixar... Sei lá, mano, ela quer melhorar, quer evoluir e quer trazer coisas novas, novidades Pra os jogadores não desistirem do jogo, né? E ficarem enjoados Então você tem que entender esse lado da Garena, então eu entendo, tá ligado? Também ela tem que entender do nosso lado, né? Que nós tem um J2 Prime e trava, rapaz, miséria, tá ligado? Mano, é, não vou reclamar do meu celular aqui, só vou reclamar do meu celular aí e você já tá enjoado E também não quero ficar enrolando esse vídeo aqui porque tem muita gente que fala que eu enrolo muito no vídeo E só fico falando, falando, né? E o vídeo é pra falar, tá ligado? Se você entrou nesse vídeo, eu vou falar, meu parceiro Se você entrou, é, 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 é isso, tá ligado? E, troco, é, mano, eu já, eu, quando eu entrei na partida lá, mano, eu notei tanta diferença assim, mano Eu gostei muito da otimização que a Garena fez, tipo, ela otimizou muito bem o mapa Porque tá a mesma coisa de você jogar um Bermuda, mano Pelo menos no celular, não sei no seu aí, né? O seu é diferente do meu É, dá uns lag, dá, mano, que é normal, tá ligado? Tipo, eu até fiquei, nossa, não, 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 não Entrou até no início, tá ligado? Do mapa, entrou no avião lá No avião, né, mano? Entrou no começo do mapa Coisa que não acontece no mapa, Bermuda, tá ligado? Então, a otimização do mapa tá bem boa, bem renderizado, bem direitinho E também a renderização tá bem boa, tá ligado? Gostei, mano, gostei, tá ligado? Mas eu não gravei, porque eu sei que vai gravar Eu vou tentar fazer uma gameplay pra vocês, não jogando a ranqueada No novo mapa remasterizado, tá ligado? Tipo, eu espero que vocês vão gostar dela Porque eu vou fazer um bastante kill, né? Pra ficar bem legalzinho pra você assistir E, mano, ela tá muito top, tá ligado? O visual, tipo, o jeito que a Garena criou, mano Isso é louco Essa é estranha de começo, né, mano? Dá até saudade do mapa antigo Mas o mapa não saiu, eu acho, né? Eu não sei muito bem Mas eu acho que o Bermuda não vai sair E não saiu ainda Ela só fez, tipo, um meio que Uma personalização no mapa, né? Pra ficar mais diferenciado, né, mano? Vou dizer assim, né? O mapa tá bonito, mais colorido É, sei lá, tipo Muito, muito melhor do que o Bermuda normal, tá ligado? E se não tá travando muito, né? Nem dando lag Nem nada que, tipo, acabe com o seu centro de jogar Free Fire aí, tá ligado? Tá normal, tá igual jogar um Bermuda normal É, só tá modificado e Às vezes dá uma travada, não, nada a ver Pode travar no seu, se o seu lado não é o meu, tá ligado? O meu tá normal Tá igual jogar uma Bermuda normal, tá ligado? Meio que isso Mas eu gostei muito do que a Garena fez Eu apoio esse novo mapa aí Novo mapa não, né, mano? Que é o Bermuda, só que modificado Então, mano, eu apoio isso aí Porque eles otimizaram bem otimizadinho Bem gostosinho no azeite, tá ligado? Porque dá pra rodar de porra, tá ligado? Eu não sei no seu, eu não sei quando eu gravar também Eu vou gravar uma partida pra ver como vai ficar Já tô vendo aqui os lags insano Mas sem gravar, pô, tá de boa, tá de boa Até matei uns caras lá com os capãozinhos insano Mas vou ver ranqueada, tipo, e vou ver gravando Como vai ficar, né, uns... Esse capo, filha Não é o Lenho que eu uso Não é o Lenho que eu uso Eu sou Lenho não Mas é isso E você tem que entender o lado da Garena E a Garena tem que ter o nosso lado Porque nós jogamos no celular ruim, né? Você tá ligado Nós jogamos no celular fraco Ruim não, né? Fraco Nem falar que é ruim o negócio Ruim é ficar sem celular, tá ligado? E nós temos que entender o lado dela Porque ela quer evoluir o jogo Quer fazer coisas novas Não é que eu esteja protegendo aqui a Garena Longe de mim Eu só tô elogiando aqui Porque o trabalho foi top, tá ligado? Até bonito o mapa, vocês tem que admitir lá Quando jogar a primeira partida no mapa Mano, vocês vão ver, o mapa é bonito demais Com as árvores lá Toda otimizada, tá ligado? Colorido, velho Nossa senhora, nem parece o Free Fire Você joga lá, você fala, nossa Fica bonito pra tirar foto de capa De vídeo também, mano, isso é louco Coloridão, insano Deixa eu matar esse cara aqui Calma aí, já continua o assunto Nossa, meu gelo tá muito ruim, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo E eu já tô com um gelo novo aí Porque a Galina deu gelo grátis, né? Pra geral aí do Free Fire Logou, sei lá, mano Só fica no evento de dar gelo grátis, né? Nossa, que capa bonita, parceiro Mas é isso, eu vou estar o assunto aqui Do novo mapa aí do Bermuda, tá ligado? Então, parceiro Eu não sei agora, né? Tipo, agora não tá travando Não sei depois, né? Se vai voltar a travar Ou se vai continuar rodar como tá rodando de boas, tá ligado? Vou falar assim, tá rodando Pra mim, normal, tá ligado? Não tá rodando liso Mas pra mim é normal Eu achei que ia quitada a partir da Então pra mim tá até de boa o desempenho Agora eu não sei no celular de vocês aí, né? Porque no celular é o meu, tá ligado? O seu é o seu Então eu não posso falar que vai rodar o que rodou no meu Vai rodar no seu Posso que não sou, posso que seja Eu não sou trave, né? Posso ser que eu tenha já exagerado aí na capa do vídeo, né? Tipo, vídeo de um sonho Mas é que, tipo, é mais chamar mais atenção, né, mano? Chamar mais público, isso é normal, tá? Os youtubers faz isso Eu não os considero youtubers, né, mano? É só, tipo, dando um exemplo pra vocês Exemplo, né? Desculpa, isso é realmente as palavras É que eu sou um alfabeto E não sou bom Só isso Eu não tenho certeza aqui Mas eu acho que vai pro CS também Esse novo mapa aí Mapa não, né, mano? Só essa nova otimização, né? Eu acho que vai pro modo CS também Eu não tenho certeza Eu só acho mesmo Porque antigamente eu tinha visto Meio que Por cima que ele ia estar no modo CS Eu não sei Vai saber, né? Nossa, ele é o meu capão Eu não sei de certeza Mas se você tem certeza Coloca aí nos comentários Pra eu ficar sabendo, tá ligado? E a Gareninha fez uma coisa boa, tá? Vocês tem que admitir que o bagulho foi bom E tem que admitir também Que ela pensou muito na gente Porque ela otimizou o jogo bem direitinho Pra não travar muito Então é um bom ponto positivo Pra Gareninha, tá ligado? Que faz muitas coisas ruins Tô brincando, cara É trollagem, cara Ah, não Os caras mesmo não dá Então o mapa ficou bem da hora Queria trazer esse vídeo aqui Pra vocês Pra eu explicar pra vocês Sobre o mapa Se ia parar de rodar ou não Eu joguei uma partida Eu não gravei Eu só joguei uma partida normal E rodou de boa, tá ligado? Não Coisa que quitou E meu pacote de expansão de skin Tá quase todo baixado Então Vocês já podem ver que O mapa tá de boa, tá ligado? Senão ia travar demais Nem tenta colocar no padrão aí Porque não vai rodar, mano Eu vou no suave Tá dando uns lags insano Então Roda de boa no suave, tropa Você acostuma a jogar no suave aí Eu sei que tem J2 Aliás, J2 Prime Roda no suave, né? Não sei o seu O meu só roda no suave Se colocar no padrão Acabar de quitar No suave E o solar explode Então eu não entendo isso, né Meu parceiro O capão insano Nossa, mano E eu tô esperando Eu tô ansioso só pra ver Como vai ficar no CS Meu parceiro Vocês vão mudar pro CS mesmo O mapa lá, tá ligado? Ou não Tomara que sim, né? Pra dar uma modificada aí Nesse modo Porque vai ficar Trocação insana Meu parceiro No modo Remasterizado Eu não sei nem falar Essa palavra Não sei como eu tô acertando Mas esquece, tropa Esquece, esquece E pra quem tá assistindo até aqui, mano O vídeo, né? Eu sei que eu sou chato E enrolo muito Igual vocês falam Mano, muito obrigado De coração Porque Você não sabe como eu fico Tipo, grato Você assistindo meu vídeo todo Até o final, mano Você é louco Daí tem emoção Tá ligado Essas emoções Insano Deixa eu matar esse carinha aqui, mano Meu celular já tá lagando Não sei se dá pra perceber Mas meu celular tá lagando Essa parte aí, ó Dá pra perceber, né? Dá sim, dá sim Ele deu um capinha Cagada, mas foi É nóis Tá nóis, tropinha É nóis E o vídeo foi isso aí, meu parceiro Tá me chato Depois eu vou dar umas treinadas, né? Pegar umas calboas Tá ligado? Agora aqui, tipo Muita gente não conhece Os lugares de bug Essas coisas É bom até o cara fazer um vídeo depois, né? Cê é louco Os bugs no novo mapa Remasterizado, tá ligado? Tô zoando a troca Mas é isso, meu parceiro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa aí se Sei lá, se o vídeo ficou chato Ou sou chato também É porque eu sou chato, né, tropa? Mas me perdoe, mano Vou tentar melhorar cada vez mais pra vocês E obrigado de coração mesmo aí Pelos 11 mil inscritos, meu parceiro Talvez nós já estejamos com 11 mil inscritos aí nesse vídeo Quando vocês tiverem assistindo esse vídeo Uma 12k agora, meu parceiro Cê é louco Essas lendas Se inscreve muito no canal da pessoa Cês são muito bravos De coração Deixa eu dar o último capinha aqui Boa, é isso Então é isso, tropinha Fique com Deus aí, mano Já vou lá Que eu vou treinar agora no novo mapa Então espero que vocês treinem também, mano E essa linha também E é isso Falou Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus